Fazendo-se uma análise das personalidades admiráveis de Olympe de Gouges e Madame Roulin, ambas guilhotinadas na Revolução Francesa, no período do terror iniciado por Robespierre até os dias atuais, observamos que houve uma conquista extraordinária na ética em benefício da mulher, portadora de virtudes e dons que dignificam a sociedade. Graças àqueles esforços arrancando a mulher da escravidão e colocando-a no lugar de cultura, de realizações políticas, de literatura e também do lar, vemos a mulher em cada dia, avançando destemidamente e ganhando espaços nas mais diferentes expressões do comportamento humano. Desde as grandes aeronautas, a Madame Kirin, conseguindo descobrir a radiação nuclear, e a tantas outras como Maria Montessori. E no Brasil, não podemos olvidar Ana Nery e centenas, senão milhares de mulheres extraordinárias, conseguiu-se, por fim, dedicar-lhe um dia no calendário da humanidade. 8 de março é uma data especial, evocativa, que às mulheres é indicado como sendo um dia especialmente reservado para a sua sensibilidade, para as suas grandes conquistas, para a força da sua inteligência e o caráter da sua maternidade. Todos nós, curvamos-nos, reverentes, diante da mulher, sacrificada não poucas vezes para construir uma sociedade justa e nobre que ainda não alcançamos. Não há muito tive a ocasião de ler a seguinte definição. Metade da humanidade é feminina, e a outra metade é filha da mulher. Mostrando que praticamente a mulher assabarca todos os ideais, todas as realizações. E no dia em que ela se candidate a construir um mundo ético, conforme as bases do evangelho de Jesus ou dos grandes religiosos dos diferentes países do mundo, que sempre pugnarão pelo bem da humanidade, certamente. Nesse período, poderemos viver tranquilos, confiantes de que o ser humano está atingindo a plenitude que lhe foi reservada. Gostaria de acrescentar mais um detalhe. A mulher destaca-se no evangelho de uma maneira comovedora, porquanto, naquele momento do Getzémane, é o coração feminino que vai agora fugir das páginas da vida de Jesus. Vemos a mulher maltratada, incompreendida, perseguida, sem direitos, desafiar o templo, desafiar as forças governamentais de Roma e seguir durante a Via Cruzes o homem que fora injustiçado. Vemos lá também no Calvário, enquanto todos os amigos fugiram, com exceção de João, ao lado da Mãe Santíssima, de Maria de Magdala, de Maria de Jerusalém, demonstrando o valor e a coragem do coração feminino na defesa dos direitos de justiça e da abnegação. E, por fim, a Mãe Santíssima, aquela que seria colocada no momento do Calvário como a Mãe da Humanidade, a Suave e Doce Maria de Nazaré. A todas as mulheres, neste momento de glória e de honra, o nosso carinho, o nosso respeito e os votos de que consigam o êxito sublime da finalidade para a qual Deus a construiu. Co-criadora e alma gentil da tolerância e da afeição amorosa. A Mãe Santíssima